Alô galera, alô João Pessoa, alô pessoal da Paraíba que curte 28 graus, olha a agenda do nosso shows dessa semana, hein? Olha, quero convidar todos vocês pra nesse dia 31 de julho 2021, festa de sábado de Santana, hein? Festa de Santana, hein? Sábado de Santana, a festa é comigo, Teodoro Filho, banda 28 graus lá no bairro do Cristo, Chica Pimenta, hein? A partir das 8 da noite, eu, Teodoro Filho, banda 28 graus estaremos esperando por você, pela sua família, seus amigos, tá bom? Então, não esquece, hein? Galera de João Pessoa, Paraíba, vem comigo, vem curtir, Chica Pimenta, neste dia 31 de julho 2021, conto com a sua presença, sábado de Santana, muita música boa, muito forró, tá? Pablo está reservando um local especial pra você, esperando por você, sua família e os amigos lá no Chica Pimenta, hein? Beleza? Valeu, Fábio! Estamos contando com todos vocês, tá certo? Fábio, meu amigo Renato Pociano, também organizando essa linda festa comigo, Teodoro Filho, banda 28 graus, sábado de Santana, muito forró, muita música boa, Chica Pimenta, Bairro do Cristo, João Pessoa, Paraíba, a partir das 20 horas, oito da noite, ok? E no domingo, dia primeiro, eita, Tramataia, aldeia Tramataia, em marcação, Paraíba, a partir do meio-dia, tem festa lá na piscina da Nery, a irmã do Cacique, a Lias, hein? Tramataia, eu, Teodoro Filho, banda 28 graus, a partir do meio-dia, já tem festa rolando pra você, na beira da piscina, ok? Então, não esquece, hein? Lá é lugar de gente bonita, vamos participar com a gente, eu, Teodoro Filho, banda 28 graus, fazendo aquela festa maravilhosa, tá certo? Lá na piscina da Nery, a irmã do Cacique, Elias, Tramataia, contamos com sua presença, pessoal aí de Camurupim, pessoal aí da Bahia da Traição, pessoal de marcação, Rio Tinto, Mamanguape, vem com a gente, que vai ser legal, hein? Nesse domingo, dia primeiro de agosto, tem Teodoro Filho, banda 28 graus, esperando você, piscina da Nery, a partir do meio-dia. Tchau, 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 tchau.